Olá, vlog! Mas o vídeo de hoje eu tô muito animada pra fazer. Vocês me deram a dica lá no Instagram de fazer um Arrume-se Comigo, um vídeo exclusivo pra eu me arrumar junto com vocês pra sair pra jantar, diquinhas de maquiagem, escolhendo o look, também preciso fazer esse cabelo porque ele já tá sujo de dois dias. E eu vou fazer uns cachos, inclusive eu já peguei o meu babyliss, vou colocar ele pra esquentar enquanto a gente se arruma juntas, passar passando hidratante no rosto, porque antes de fazer a maquiagem é sempre legal você hidratar muito bem o rosto porque o aspecto da base vai ficar muito melhor. Eu vou passar essa base da Boca Rosa, ela pra mim tem sido assim o melhor achado do ano porque tem um acabamento perfeito, ela serve tanto pro dia quanto pra ocasiões assim, festa. A quantidade que você coloca você consegue dosar se você quer um aspecto mais leve ou mais pesado. Então como eu quero um aspecto mais leve hoje, coloco em menor quantidade no rosto. Agora eu vou passar esse corretivo aqui da Tracta, ele é o meu favorito há anos já porque ele é um corretivo barato e que ele tem uma cobertura de média a alta. Então eu sempre uso ele e no dia a dia eu coloco bem pouquinho, mas pra sair eu gosto de passar bastante assim abaixo dos olhos, região do nariz, na minha espinha, né, que ela não quer ir embora nunca. E aí eu faço tipo uma zona T, sabe, no rosto com o corretivo. Eu gosto sempre de espalhar o corretivo com a esponjinha dando toques assim de leve, colocando o produto no seu rosto de uma forma mais leve e natural, porque se você arrasta, você vai tirar o produto, mas se você bate, você vai camuflando a sua olheira. Olha a diferença que já fica o rosto só de ter passado a base e o corretivo. E a cor que eu sempre compro na Tracta é a médio. A base da Boca Rosa é porque eu acho que aqui não tem qual é o nome da cor. É a Antônia, eu uso a 04. Uma coisa que eu tenho gostado muito do vlog, mas é poder diversificar mais o conteúdo, porque vocês conhecem muito a minha experiência fitness, de organização, de dieta, de academia e de rotina. Mas eu também sou uma pessoa que eu gosto muito dessas coisas de maquiagem, de autocuidado. Eu sinto que cada vez mais eu posso ir compartilhando com vocês um pouquinho, sabe, de quem eu sou. Vocês vão me conhecendo cada vez mais. E postar vídeo todos os dias, eu consigo ter uma abrangência maior, né, do que mostrar aqui. Então eu tô com algumas ideias legais de vídeos. Eu espero, na verdade, que vocês gostem, né. Eu vou postar esse primeiro arrume-se comigo. Se vocês gostarem, eu posto outros depois. Mas se vocês não gostarem, eu vou ficar muito triste, porque é uma coisa que eu amo fazer. Aí agora eu vou passar esse pó da Boca Rosa, que ele é a cor mármore 02. E aí o pó eu passo sempre com a bundinha da esponjinha na região primeiro da olheira. Depois eu passo aqui na região da boca, queixo e teste. É como sempre se for, se você imagina uma zona T no seu rosto. Então é onde você vai aplicar a maior quantidade de produto. E no resto do rosto, eu não vou passar o pó. Eu vou, na verdade, só espalhar com o meu pincel a sobra do... Depois eu só espalho mesmo com o pincel, desço pro queixo. Agora que eu tô com a cara pálida de tanto produto em pó, base e corretivo, é a hora que eu vou devolver a cor natural do meu rosto com contorno, blush, iluminador. Eu sempre gosto de comprar uma esponjinha pra passar base, corretivo e pó. E essa esponjinha que eu uso é da Mari Saad. Ela já tem mais de 3 anos, então é uma esponja que dura. Ela é um pouco mais cara, tá? Mas é um caro que vale a pena. Eu tenho essa esponja há 3 anos, foi uns 35 reais, mas eu uso ela todos os dias. Então é um produto que se paga. Por quê? Porque eu consigo passar a base com essa parte pontuda do pincel. E aí eu consigo também passar o corretivo com essa parte pontuda do pincel. E com essa parte achatada é onde eu sempre passo. O pó que eu gosto sempre de usar é esse translúcido, sabe? Porque é um pó que ele não adiciona cor, mas ele consegue deixar ele bem selada. E aí, pra passar o contorno, eu uso um pincel assim, que ele é achatado na lateral. E tem essa borda assim, ó. Ele é mais grosso em cima e ele vai afinando embaixo. Então é o pincel ideal pra você fazer o contorno. Aí eu passo aqui na palitinha de contorno que eu tenho. E vou primeiro, você vai meio que depositando o produto, sabe? Pra ele pigmentar bem. Então você deposita com a mão leve sempre a quantidade que você vai querer passar naquela região. E depois que eu passar a quantidade de contorno que eu quero, mas você vai assim, sabe? Esfumando. A blogueira de maquiagem já esqueceu como é que ensina maquiagem. Mas você vai esfumando. Outra coisa que eu quero saber é se vocês querem que eu faça, antes do Natal, uma inspiração de maquiagem pro Natal, junto com vocês aqui no canal. Porque eu posso liberar um vídeo assim antes pra gente fazer uma maquiagem legal pra ceia, né? Vocês costumam se arrumar pra ficar na sala de casa? Porque Natal é aquela coisa, a gente passa o dia inteiro na cozinha, cozinhando. E aí chega na hora da ceia, tá todo mundo cansado, você se arruma pra ficar com a sua própria família. Mas eu gosto porque eu gosto de tirar uma foto bonitinha, postar no Instagram a ceia de Natal, me sentir bonita, arrumada, pra comer em casa mesmo. Então eu quero saber se vocês também se arrumam ou vão pra sala de qualquer jeito. Depois de passar o contorno, eu vou usar a minha paleta de blush, que essa aqui é da Ruby Rose. Aí eu vou batendo assim várias tonalidades mesmo de blush. E aí eu vou passar aqui na maçã do rosto, no nariz, nessa região aqui, sabe? Eu gosto de caprichar bem no blush, porque quando eu passo também a bruma, meio que tira um pouco, sabe, dessa cor forte. Eu já finalizei a pele e aí pra devolver assim a naturalidade do rosto, eu sempre uso uma bruma. Eu tenho essa, que é da Mahave, que é bruma fixadora, ela tem um toque mais mate. Também tenho essa aqui, que é bem antiga, que é da Ruby Rose. E essa bruma aqui, ela já tem um aspecto mais glow, então ela vai adicionar uns brilhinhos na pele. Então como eu quero um aspecto glow, e aí eu vou passar, pode passar em quantidade grande sem medo, tá? Isso aqui é o que vai deixar a sua maquiagem muito mais bonita, vai fixar bem a maquiagem, não vai ficar transferindo. E ao mesmo tempo, vai devolver a naturalidade do rosto. Então eu tomo um banho mesmo de bruma, tá? Sem medo. Enquanto seca, eu vou passar o iluminador. É da Bruna Tavares. Gosto de fazer, às vezes, é pegar o iluminador e dar uma... ...fechada aqui no iluminador, porque ele vai pigmentar mais ainda, o produto. E aí eu também vou de forma leve, depositando aqui em cima, são três camadas. Primeiro é do contorno, depois é a camada do blush, e por cima aqui, ó, eu faço a camada do iluminador. Pra fazer a sombra, eu vou usar essa paleta também da Ruby Rose. A maioria das minhas coisas aqui em casa são da Ruby Rose. Eu, como eu já fiz esse olho, eu vou mostrar direitinho fazendo no outro olho. Primeiro eu escolho a cor, né, mais clara. Essa forma de fazer sombra é muito simples. Eu uso o pincel mais grosso, vou aplicar bem a sombra mais clara do que eu quero passar, porque é a primeira camada. E aí eu venho aqui no cantinho externo do olho, deposito a quantidade de sombra que eu quero primeiro. Então, tudo que você vai fazer no rosto, primeiro você deposita a quantidade de sombra no canto externo, tá vendo? Depois que eu vejo que tá na quantidade da cor que eu queria pra essa parte do olho, ó, essa cor pra mim já tá legal. Eu venho com o pincel e vou esfumando, que é basicamente você fazer um movimento assim, tipo, pensa que você tá fazendo um M. Fica mais fácil de vocês entenderem. Então você vai espalhando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí como é que eu faço quando eu não tenho muita paciência, assim, de me arrumar? Eu fiz a primeira camada da cor da sombra, eu venho aqui na paleta e vejo uma sombra em glitter, deixa eu ver, eu acho que eu vou passar uma cor mais clara. Essa aqui, ó, tá escrito Illusion, não sei como fala. E aí eu passo com o dedo mesmo. Vou depositando no olho a sombra em glitter, veja aqui como ela é linda. E já dá um toque muito diferente no olho. Aí eu vou voltar com o mesmo pincel, porque eu sou básica, eu não preciso usar mil pincéis. Aí você tenta dar uma misturada nessa sombra que você adicionou com a sombra que você colocou antes. Eu sempre gosto de fazer um delineado, mesmo que simples, porque eu acho que faz muita diferença. Então eu vou passar o meu delineador. E sempre eu gosto de usar delineador em caneta. Eu gosto muito dessa máscara de cílios da Boticário, que é a Volume Pop. Essa máscara foi a única que eu usei até hoje que foi capaz de aumentar o volume do meu cílio, porque meu cílio é aquele cílio que não tem volume, que ele é muito pequeno. Então ele nunca mostra na maquiagem, sabe? E aí desde que eu comecei a usar essa máscara de cílio da Boticário, eu consigo enxergar o meu cílio na maquiagem. E isso é algo que me deixou muito feliz, porque eu já usei há muitos anos máscara de cílio da Maybelline, que era cara e não fazia efeito. Eu já usei da Bruna Tavares. Era boa, mas também não conseguia deixar meu cílio levantado. E essa foi a única até hoje que eu consegui ver um efeito legal. Pra fazer os cachos, eu uso esse Babyliss aqui, que ele é o Typhi Curves. Ele é muito bom, ele não deixa aquele cacho tipo de formatura e casamento. Ele deixa ondas naturais, sabe? Uma vibe praia. E aí quando eu não tenho muito tempo pra fazer o cabelo inteiro, eu meio que começo pela frente e atrás eu vou dando só uma disfarçada, porque a frente é onde mais mostra. Eu pego mechas grossas, porque eu quero natural. E o segredo do Babyliss é você apontar ele pra baixo. Sempre você coloca o Babyliss pra baixo e você vai enrolando o seu cabelo. Ó, que lindo! E eu vou ensinar um truque pra vocês, tá? Vocês começam caprichando na frente, e depois vocês vão enrolando e fazem de qualquer jeito. É muito legal me arrumar junto com vocês. Espero que vocês gostem de verdade desse vlog. Eu quero fazer vários arrume-se comigo aqui nesse canal. Agora eu tô na dúvida, porque assim, eu não sou muita pessoa que usa batom hoje em dia. Eu gosto mais de usar gloss. Mas eu queria fazer algo diferente. Já que eu fiz uma produção, essa maquiagem pede um batom. E um batom que eu gosto muito de usar quando eu quero usar algo mais básico é esse aqui da Mari Maria. A cor dele é a Babyliss. Depois eu vou passar um gloss por cima, porque eu gosto de... Eu não gosto mais de boca mate. Eu gosto de um aspecto de gloss, sabe? Vou passar esse aqui da Febel. E ele diz que ele é sem cor, mas que ele deixa um efeito rosada. O look de hoje, eu pensei em usar esse short saia preto, que ele chegou ontem e eu já quero inaugurar hoje, da Lovito. E aí eu vou usar com esse corcelê preto. E ele fica bem acinturado, sabe? E ele foi, eu acho que R$25,00. Olha o poder desse look preto. Eu já vou mostrar a vocês. Eu pedi a ajuda de a Freu, mas eu coloquei esse cropped preto. Ele, na verdade, tem isso aqui pra cima, mas ele é folgado em mim. Porque eu não tenho muito seio. E aí a técnica que eu fiz foi colocar assim pra dentro, que fica mais bonito. E aí o short saia é lindo também. Tem um recortezinho. Vou tirar esse colar aqui também. E vou usar um colar que eu tenho, que é duplo. Todos os meus acessórios são da Ara, tá? Lá no meu Instagram tem uns destaques com todas as peças da Ara. E também tem o meu cupom de desconto. São semi-joias. São perfeitas. Eu tenho vários colares, anéis, vários acessórios de lá. O brinco eu não vou trocar, porque eu já troquei ele essa semana. Eu tô usando duas argolinhas. Esse aqui é em formato de folhas. E esse aqui tem pedrinhas. E aí eu vou colocar anéis. E aí eu vou colocar esse outro anel aqui nesse dedo. Tenho esse outro anel que eu vou colocar aqui nesse dedo. E agora eu também tenho um anel especial lá na Ara, que é o anel Lele. Que ele é perfeito. E aí eu vou colocar o anel Lele, acho que nesse dedo. E aí fica assim. E aí eu vou colocar um acessório também bem legal que ela me mandou. Que é um brinco falso de colocar aqui na parte de cima da orelha. É um coraçãozinho. E aí eu vou colocar aqui também pra ficar bem arrumada. Eu sempre tive vontade de furar aqui em cima, mas eu nunca tive coragem. Não tenho, porque dizem que dói muito, né? E aí acho que esse brinco de pressão é bom. Porque quando eu tiver vontade eu uso. Mas se estão gostando da produção, agora eu vou passar um hidratante corporal. Vou usar esse ameixa da Boticário, que é o meu favorito da vida. E aí eu vou caprichar no hidratante. Vou ficar bem gata pro maridão, cheirosa. Nossa, isso aqui pra mim é terapeuta. Vou passar também aqui nas pernas. Vou passar o meu perfume de sair, que é o único que eu tenho. Que é esse aqui. Vou caprichar no perfume e escolher o calçado. Já que eu tô com esse top assim, eu vou passar iluminador nesse alcinho. Pra ficar ressaltando mais, sabe? É bom passar o iluminador depois que você passa o hidratante. Porque ele vai fixar melhor. O resultado da maquiagem, vou mostrar bem de pertinho a vocês. A sombra com glitter, fiz um delineado. O iluminador, cheia de acessórios. Brinquinho. Que aí você deixa o cabelo assim, pra trás, pra ser o charme, né? Como esse look pede um salto e eu tô inteira de preto e dourado, eu vou usar esse saltinho que eu tenho. Que ele é bem confortável. Pedi pro marido filmar o meu look final, tá? Short, cropped. Coloquei o salto dourado. Quem é essa gata? Ele ama quando eu vestir assim, toda de preto, porque ele diz que fica diferente. Eu tô sempre de vestido, bem menininha, né? Eu amei essa roupidia. Gostou? E aí, tô com relógio, pulseira, anéis e coloquei a bolsinha branca da Santa Boa. Que na verdade, tá até sem carteira dentro. Porque eu me arrumei inteira e quem vai pagar hoje a janta é a Maria. A Maria. Estamos indo, mostra o seu look, irmão. Todo de preto também. Eu amorei, calça cinza, pênis preto. Você se arrumou em quanto tempo? Vendo. A gente, vídeo de 30, Uma empadinha, uma empadinha de que? Camarão? É. A minha e a de afreu. E a gente tá decidindo o prato principal ainda. Eita, que lindo prato de afreu. Lindo. Você pediu o que? Camarões crocantes com risoto. Camarões crocantes com risoto de parmesão. Ó, que lindo. Vem um design diferente. Eu quero provar. Gente, foi 60 reais. Foi 60 reais? Foi 60 reais. Foi chique. E o meu eu pedi fit, ó. Eu pedi salmão grelhado. Ficou parecendo o meu prato de almoço, bom, daquele dia. Hoje eu quis ser fit. Arroz de brócolis, legumes e salmão. Bem saudável. Agora é o contraste. Cheguei em casa. A comida tava uma delícia. A gente só comeu e voltou pra casa. Porque eu tô com muito sono já. E a frio também, né? Eu vou tirar a maquiagem primeiro com esse... Ele é um demaquilante. Da Mahave. E depois eu vou testar a espuma facial. Da Hydra Bene. Na verdade, eu quero testar o Cleasing Oil, né? Que eu comprei. Ele serve pra derreter a maquiagem. Mas já que eu tô tirando com isso, não precisa do Cleasing Oil. Errei. Era pra ter pego isso pra testar. Mas, enfim. É o sono. Nessa hora já são quase 11h48 da noite. Quase meia noite. A gente saiu super tarde. Mas é engraçado. A gente chega no restaurante. Tem um monte de mesa lá. A gente só come. Vai embora e o pessoal continua. A gente é a pessoa que menos ocupa a mesa no restaurante. E esse demaquilante foi 10 reais. Na lojinha de 10 reais que eu disse a vocês. Eu não tenho a dica. Demaquilante, vegano, Mahave. E olha o estado do algodão. Ele remove tudo. Toda a maquiagem. É engraçado, né? Que nós mulheres a gente passa duas horas se produzindo. Aí sai rapidinho. E aí em 5 minutos a gente se desmonta. Tira toda a sombra. Tudo. Tira o rímel. Perfeito. Vou usar a espuma facial da Hidrabel. É só chacoalhar. Lavar o rosto. Aí eu chacoalhei. Ah, tem que molhar o rosto antes. E o rosto. Não é que eu passava a espuma. É que eu arrumo e se desarrumo. Oficialmente pronto pra dormir. Gostei muito da espuma também. Da Hidrabel. E agora eu vou escovar meus dentes. Mas eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram de acompanhar esse vlog de Arrume-se Comigo. Um vlog mais íntimo. Que a gente se arrumou juntas. Escolhendo a roupa. Sair pra jantar. Se você gostou desse tipo de vídeo. Você deixa o like e comenta bastante. Porque com o feedback de vocês. Eu posso trazer mais vídeos nesse formato. Aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Que a gente tem vídeos novos. Agora de segunda. A sexta-feira. No mês de dezembro. E não se esqueçam de curtir. Comentar bastante. E é isso. Vou escovar meus dentes. Vou dormir que eu tô com muito sono. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.